Olá rapaziada, tudo jóia com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu gostaria de dar um pouco de continuidade naquele assunto que era a análise de gráficos através do software Graph, gráficos de funções. Bem, hoje eu gostaria de citar algumas funcionalidades que o software possui para análise destas funções. Aqui eu trago como exemplo a função x elevado ao quadrado, ok? Bem, o que eu gostaria primeiramente de mostrar? Você deve vir na opção calque e essa opção vai mostrar para a gente três itens, que é comprimento de arco, área e calcular. Bem, vamos ver o que cada um nos fornece de informação com relação a esse gráfico que nós traçamos. Primeiro, vamos selecionar a opção comprimento de arco. Veja que ao selecionar essa opção, deu uma mensagem que é selecione uma função ou uma tangente para calcular, para calcular o comprimento, tá? Então a gente deve vir aqui no menu à esquerda aqui e selecionar a função a qual a gente deseja calcular, né? Obter pelo software o comprimento do arco. Vamos selecionar aqui a função x ao quadrado, que é a única que nós temos, ok? E aqui nesse caso, ele mostra o seguinte, ele fala, você tem que entrar com, você tem duas entradas a serem feitas aqui para calcular o comprimento do arco. Essas entradas correspondem aos valores de x, ou as coordenadas em x. Então, ó, aqui esse primeiro item que escreve d, ele fala, entre com a coordenada inicial ou marque o intervalo no próprio gráfico com o mouse. Bem, aqui nós podemos entrar manualmente. Por exemplo, o valor de x começa em menos 10 e aqui vai terminar a 10. Então, de menos 10 a 10, ok? Então, o que ele está fazendo é, pegando o valor x igual a 10, começa-se, então, a medir o comprimento a partir desse ponto, tá? Esse comprimento vai ser medido de menos 10 até mais 10, ou seja, até aqui, ó. Então, o que ele está indicando para a gente, esse 202,09, é o comprimento desse arco de menos 10 a 10, ou seja, é esse comprimento aqui, ó, que eu estou passando com o mouse, ok, ó, de menos 10 a 10. Nós podemos, logicamente, escolher qualquer intervalo, tá? Podemos vir aqui, vir aqui, né, por esses botões, ou mesmo inserir, né, manualmente aqui, por exemplo, de 20, de menos 20, por exemplo, a 5. Vamos, não precisa ser valores simétricos, ok? De menos 20 a 5. Então, de menos 20 a 5, ele calcula o comprimento do arco, ok? Legal, né? Vamos para outra opção. Vamos novamente em calc, e escolhemos a opção área. Veja, essa opção área, deixa eu colocar ela em um outro intervalo, que visivelmente é melhor, aqui, ó, de menos 10 a 5. O que ele faz para a gente é calcular nada mais do que a área embaixo da função, ou da curva da função, tá? Então, veja, aqui ele está usando o intervalo de menos 10 a 5 e calculando esta área. Se você lembrar um pouquinho de cálculo diferencial integral, o conceito gráfico de integral é exatamente a ideia do cálculo da área embaixo de uma curva, de uma função, tá? Então, esse valor 375 corresponde, então, a esta área, esta área à esquerda e esta área à direita, ok? Veja, você pode usar isso em qualquer valor. Também pode trabalhar com números simétricos, como de menos 10 a 10, ok? Agora, veja só, se o que ele está fazendo é calculando a integral definida nos intervalos de menos 10 a 10, e se a gente também conhece a lei da função, que é x², nós podemos, matematicamente, determinar o valor dessa área, fazendo o cálculo da integral definida nos intervalos de x de menos 10 a 10. Veja, vou mostrar para vocês como que isso poderia ser feito. Vamos pegar a seguinte resolução, note, começamos com a função f de x igual a x², ok? Depois, veja que vamos calcular a integral, integral de f de x nos intervalos de x1 a x2. Aqui é a anotação integral, ok? Da função f de x. Aplicando, obviamente, a nossa função, é a integral de x² dx, aplicada nos intervalos de menos 10 a 10. Lembrando da regra, né, para a resolução dessa função, que é uma, da integral desta função, que é uma função potência, basta a gente, genericamente, né, u elevado a alfa. A resolução dessa integral seria u elevado a alfa mais 1, dividido por alfa mais 1, ok? Nesse nosso caso, veja que a resposta seria x elevado a terceira, dividido por 3, tá? Que é 2 mais 1, e aqui 2 mais 1, 3, e aqui também daria 3, ok? Lembrando que, como a gente está trabalhando em uma integral definida, nós devemos aplicar os limites de integração de x igual a menos 10 a x igual a 10. Veja, aplicando os limites de integração, temos 10 elevado a terceira, 10, ligado aqui, 10 elevado a terceira, menos, menos 10 elevado a, menos 10, ok, elevado a terceira, aqui, ó, tá? Dividido por 3. Fazendo essa conta, chegamos exatamente no valor 666, vírgula, isso é o que eu trunquei na segunda casa decimal, tá? Mas isso daqui é uma dízima, ok? 666,6666. Maravilha? Olha aí que bacana. Agora, uma outra opção que nós temos para analisar o gráfico é com relação a esta opção, que é a opção calcular. A opção calcular, ela, primeiro, ela coloca um cursor que, veja que esse cursor, ele se movimenta pela função, tá? Você, basta você clicar com o botão esquerdo do mouse, então, movimentar para cima e para baixo esse cursor, você pode pôr, obviamente, ele em qualquer posição do gráfico, ok? Agora, o que que essa opção, né, esse calcular aqui que o nosso software oferece, o que que ele nos informa? Bem, ele permite que a gente coloque um valor de x, escolha um valor de x qualquer, e ele nos dá alguns valores correspondentes. Primeiro, o valor de f de x para o valor de x informado, ok? Veja aqui na descrição, ó, esta é a função calculada para o valor de x informado. Ou seja, vamos pegar um exemplo mais simples, vamos pôr x igual a 10, tá? Veja, se a gente aplicar na função x igual a 10, eu ficaria 10 elevado ao quadrado, né? O que dá exatamente f de x igual a 100. Se usássemos qualquer outro valor, por exemplo, x igual a 2, ficaria 2 elevado ao quadrado, que daria 4, ok? Vamos só confirmar, né? Opa, perdão. 2 elevado ao quadrado, que daria f de x igual a 4, ok? Agora, esses dois outros parâmetros informados. Aqui o meu computador cortou um pouquinho a letra aqui, mas isso aqui significa f' de x. E aqui f, dois tracinhos, duas linhas de x. Essa daqui, ó, corresponde para a gente a derivada primeira da função. Qual função? Da função que a gente entrou, x ao quadrado, tá? E essa de baixo representa para a gente a derivada segunda, derivada, né? Da função calculada para o valor informado. Só lembrando que aqui a gente também está trabalhando com os valores das funções para pontos de x específicos, tá? Então, ou seja, são funções, são derivadas definidas para um valor de x. Agora, veja, será que nós conseguiríamos mostrar, né, através do cálculo, que a derivada primeira da função f de x aplicada no ponto x igual a 10 é igual a 20? Bem, vamos tentar mostrar isso, ó. Vamos mostrar aqui o seguinte. Vamos começar fazendo a chamada derivada de primeira ordem, tá? A derivada de primeira ordem começa assim, ó. ddx de f de x aplicado no ponto x1, ok? Essa aqui é a notação genérica para a derivada de primeira ordem. Note que eu estou usando o operador de Euler, que é o operador ddx, né? O operador de Euler, ele é a forma mais adequada e mais utilizada em engenharia, por isso que eu vou, sempre quando falar sobre cálculo, vou usar esse operador, tá? Que é o que você acaba utilizando com mais frequência em engenharia. Agora, logicamente, aplicando o operador de Euler na função f de x, que nós conhecemos, que é a função x², aplicando no ponto x igual a 10, tá? Todos nós estamos usando o ponto x igual a 10. Lembrando que esse ponto poderia ser qualquer um. É apenas para que a gente possa ver a validade do sótano. Bem, fazendo a derivada de x², lembre-se só que você... A regra prática, né? Para a derivada de um polinômio ou de uma função, de uma potência, é você derruba o expoente aqui na frente, 2, e subtrair 1 ao expoente que estava aqui em cima, que é 2 menos 1 da x elevado a 1, ok? Beleza, tudo certinho até aqui, né? Depois, o próximo passo é a gente aplicar no x, que é a nossa variável, o valor 10, que é em x igual a 10 essa derivada. 2 vezes 10, exatamente o valor da derivada de primeira ordem, aplicado em x igual a 10, é igual a 20. Legal? Bacana, né? Agora, e a derivada de segunda ordem? Como que seria feita? A gente tem que pensar o seguinte, a derivada segunda, ela nada mais é do que você aplicar o operador de Euler duas vezes sobre a função. Deriva uma primeira vez, como está mostrando aqui, e depois deriva novamente. Então, seria a derivada da derivada da função, ok? Bem, agora, só que se você reparar, nós já temos a resolução da derivada de primeira ordem, ddx de f de x, para a gente vale 2x, tá? Então, nós não precisamos fazer novamente essa conta, só dessa maneira. ddx de f de x, sabemos que vale 2x, que é a derivada primeira. Agora, basta a gente aplicar o operador de ordem novamente, tendo assim a derivada de segunda ordem. Como resposta, veja que nós chegamos no valor 2. É a pena ressaltar que nós temos uma... A derivada de segunda ordem nos dá uma constante. E a gente pode perceber que, mesmo aqui no programa, se a gente altera os valores de x, note que a função, a derivada de primeira ordem, altera os seus valores. Mas a derivada de segunda ordem mantém sempre o valor constante que nós encontramos. Beleza? Bacana, né? Espero que eu tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.